1976, Apple veio a revolucionar o mercado de informática Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vim comentar um pouco mais sobre a empresa Apple Esse vídeo aí, na verdade, eu vim fazer aqui Na verdade, um comentário sobre em cima dessa empresa Pra mostrar pra cada um de vocês Essa trajetória dele e o que a gente pode aprender Nessa caminhada aí do marketing digital Uma das principais coisas que eu estou trazendo Esse comentário aí É porque eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo no WhatsApp No comentários aí do canal no YouTube E muitas pessoas pensam que nós trabalhamos pela internet De uma forma fácil, que o nosso dinheiro vem fácil Que não fazemos nada E uma das coisas que me motivou, na verdade, fazer esse vídeo também É uma pessoa que veio falar comigo no WhatsApp E começou a argumentar que o trabalho de internet é muito fácil Que até mesmo se ele quisesse fazer coisas pela internet Ele faria de boa, digamos assim E aí depois ele começou a falar assim Que não está tendo resultados E que esse negócio não funciona Aí depois eu perguntei pra ele Falei assim Tá, mas se você está falando que não funciona Então me mostre o que você fez Pra que você chegar nessa conclusão De que não funciona Aí depois, com certeza E isso já falei diversas vezes aqui no canal Essa pessoa não mostrou nada Ela não fez nada na internet Não fez estrutura Não fez vídeo Não fez artigo Não fez nada Na verdade, ela simplesmente acha que fazer um cadastro na Hotmart Ou na Monetize Ou fazer um cadastro no Google Ele vai acabar ganhando dinheiro pela internet Vai acabar atraindo tráfego nos seus negócios Ou algo do tipo E pelo contrário Essa pessoa está totalmente enganada E se você é uma dessas pessoas que também pensa dessa forma Que você vai começar a ganhar dinheiro sem fazer nada Só esperando o tráfego chegar nos seus links de afiliado Ou no seu negócio Você está equivocadamente errado Não sei se é redundante falar dessa forma Mas eu acho que deixou pra entender pra vocês aí Desculpa aí galera Eu tô com o nariz meio entupido Eu acabei pegando uma gripe agora aqui Mas não deixei de fazer o vídeo pra vocês Opa, tô com aqui o celular Mas o que eu vou falar pra vocês é o seguinte Galera Eu coloquei a Apple como uma forma de incentivo pra você Atualmente a Apple Se não me engano Ele tá há 20 e poucos anos aí no mercado Não, se não me engano Na verdade ele tá há 40 anos na verdade no mercado Desde 1976 até 2019 Ele acaba de revolucionar o mercado aí de tecnologia Desde a informática básica Até aos smartphones né Aqueles relógios também né Smartband Essas coisas aí Ele veio a revolucionar o mercado E muitas pessoas que começam a trabalhar pela internet Começa a criar o seu próprio negócio Acham que em dois dias vai começar a ganhar muito dinheiro E se em dois dias ou uma semana não tá ganhando dinheiro Ele vai falar Ah já vou desistir disso Isso daqui não dá certo Esse pessoal aí tá tudo mentindo pra mim Isso é tudo mentira E na verdade não é tá A pessoa na verdade ela tentou somente em dois dias Ou uma semana e já acha que vai começar a ter muitos resultados né Ganhando dinheiro pela internet né Se a própria Apple Ela começou numa garagem Começou há 40 anos atrás E hoje ela é essa gigante empresa Essa gigante incorporação aí É a corporação que tá aí Cada vez mais se expandindo no mercado né E por isso que eu quero trazer esse vídeo pra abrir os seus olhos sabe Se você é uma pessoa que acha que vai ter resultado Conheço muitas pessoas aí Que acha que vai ganhar dinheiro Caindo dinheiro na sua conta né Do nada assim Sem fazer nada A pessoa tá enganada na verdade né Eu quero deixar esse vídeo aqui pra chamar atenção De que até a Apple Ela tem o seu sucesso né Até hoje Porque ela lutou durante esses 40 anos Errando Aplicando Executando Tudo que está aprendendo E muitas pessoas que tem até mesmo treinamento na internet Vem falando comigo Falaram Ah Diogo ó Tô estudando aqui Tô estudando ali E eu não tenho resultado Eu não sei mais o que fazer Né E eu falei Tá Sempre cai na mesma coisa Sabe galera Sempre se A pessoa fala assim Ah eu não tô nem resultado E quando eu vejo Ela não montou nada na verdade Ela não fez um canal no YouTube Ela Ela não criou uma estrutura online Né Pra poder tá atraindo Tráfego Né Até mesmo Teve um Uma pessoa aí Um inscrito Que veio falar comigo E começou a falar assim Ah Diogo Começou até Às vezes até me ofender Na verdade Começou a falar assim Que tudo isso é mentira Que ganhadinha na internet Tá Tá Falei Tá Mas peraí Calma aí Vamos acalmar aí Os ânimos Né Falei pra ele Falei assim Tá Então me comprove Que você fez Alguma coisa na internet Aí Fez alguma coisa Alguma estrutura E novamente comprovou Que não fez nada Né Ele não conseguiu comprovar Então Eu acho que O que que tá errado Nessa história toda Será que é Porque esse negócio Não dá certo Ou é porque Na verdade Essa pessoa Não colocou em prática Né E esse vídeo aqui Eu quero trazer De uma forma Bem Bem direta Mesmo Pra aquelas pessoas Que acham Que vão começar A ganhar dinheiro Pela internet E tem essa história Da Apple Até mesmo Da Amazon Né Da Amazon Que tem bastante Vendas pela internet Com o varejo Ela veio a revolucionar O mercado varejista E veio a levar Mais produtos Segundo Estudos aí Falam que As embalagens Da própria Amazon Ela consegue embalar Os Estados Unidos Inteiro Né Olha o tanto De entrega Que ela consegue fazer E é isso aí Que eu quero deixar Pra vocês Que é uma Um pensamento Uma mudança De mindset Pra vocês Pra que vocês Possam acreditar No negócio Não apenas Em curto prazo Mas sim A longo prazo E principalmente Colocando em prática Tudo que você Está aprendendo Tem muita gente Que compra Treinamento Caríssimos E fala que Não dá certo E até mesmo Não somente Cursos caríssimos Mas também Cursos baratos Aí também Pela internet E acha que Vai começar a ter Resultado Não fazendo nada Eu conheço Muitos afiliados Que não tem Resultado E também Afiliados Que tem resultados E a única Diferença Entre eles É que um Coloca em prática O que está aprendendo Outro aí Que não faz Nada Na verdade E não vai ter Resultado realmente Na internet Então Essa história Da Apple Veio A Clarificar Um pouco A Deixar Para vocês Que O sucesso Vem na prática O sucesso Vem você Aplicando As técnicas Que você Vem aprendendo Não é Da noite Para o dia Que você Vai ter resultados Porém Com a prática Constante De seu negócio Você vai ter resultados Com certeza Então galera Eu acho que Isso foi um vídeo Comentário Que eu quero Deixar para vocês E se você gostou Desse tipo De vídeo Comentando Sobre Empresas Também Falar sobre Outros tipos De empresas Para dar dica Para você Para você Colocar Em prática No seu dia a dia No seu negócio Deixa o seu like Também Deixa um comentário Também abaixo Se acrescentou Alguma coisa Na sua vida Beleza E também Não se esqueça De se inscrever No canal Porque assim Você vai receber Cada vídeo Que eu estou subindo No canal Lembrando Tico Sininho Cinza Ao lado Também Beleza Então Eu fico por aqui Eu fico por aqui